Convidamos nesse momento o governador do povo cearense Camilo Santana Bom dia, bom dia a todos e a todas, bom dia Bom dia Bom, a minha primeira palavra é cumprimentar aqui essa jovem que representa todos os alunos aqui da escola Eudoro Corrêa queria pedir uma salva de palmas para a Laura e para todos os alunos aqui presentes e todos os alunos que estão nos acompanhando pelas redes sociais nós queríamos muito que todos estivessem aqui queríamos muito que todos pudessem fazer aqui as inaugurações como nós fazíamos antes da pandemia mas ainda em respeito aos protocolos sanitários preocupados ainda com precauções em relação à pandemia nós temos feito solenidades pequenas mas um momento importante, importante, simbólico além disso uma coisa, para mim, é o momento mais feliz enquanto governador é quando a gente entrega um equipamento na área da educação porque a gente está apostando no futuro, na esperança dessa meninada desses jovens que representam o futuro do nosso estado dando mais uma vez uma salva de palmas para os nossos alunos são para vocês que nós estamos aqui, são para vocês toda a dedicação de toda a equipe aqui são várias mãos juntas trabalhando para melhorar a qualidade da educação pública do Ceará e queria também fazer uma saudação especial e pedir uma salva de palmas aos familiares dos nossos alunos e professores o seu cantos representa o pai e a mãe da gente a honra de ter vocês estudando, crescendo na vida que dá o apoio todos os dias a cada um de vocês aqui da escola Eudoro Correia então eu queria cumprimentar a todos os familiares que estão nos acompanhando aqui nessa inauguração Bom, queria cumprimentar também o meu querido prefeito, amigo e que não tenho dúvida é um homem talentoso, um democrata, um homem sereno de diálogo e que está dando continuidade ao grande trabalho que o ex-prefeito Roberto Claudio fez aqui em Fortaleza e com um olhar especial para a educação Fortaleza hoje já é uma referência na educação do país principalmente escola de tempo integral eu digo isso porque desde o primeiro dia que eu assumi o governo tive a oportunidade de participar de vários debates e temas e conversas com várias lideranças nesse país e eu tenho defendido desde o primeiro dia que a grande política desse país é transformar todas as nossas escolas públicas em escola de tempo integral nesse país é uma forma de dar oportunidade oportunidade às crianças e aos jovens brasileiros e uma forma de proteção me lembro muito bem que um presidente veio me perguntar qual era a maior política, qual deveria ser a grande política na área do enfrentamento à violência na área da segurança eu disse a maior política que deveria transformar todas as nossas escolas em escolas de tempo integral botar a meninada para passar o dia na escola complementando com o computador, com línguas, enfim, com esporte essa grande política, esse país precisaria retomar e focar bom, queria cumprimentar minha querida ela que divide comigo a responsabilidade de governar o Ceará uma extraordinária mulher uma mulher que faz parte da história do sucesso da educação do Ceará queria aqui cumprimentar minha querida vice-governadora Isolda Sela em nome de todas as mulheres aqui presentes queria cumprimentar outra mulher que também tem uma larga caminhada na educação do Ceará contribuindo, porque essa é uma construção coletiva de várias mãos e que hoje lidera o processo da educação no Estado do Ceará por coincidência minha conterrânea mas queria cumprimentar a Eliane Estrela essa grande mulher em nome de todos que fazem a Secretaria da Educação do Estado do Ceará cumprimentar aqui um jovem vai ficar achabão, porque eu estou chamando ele de jovem ela está ficando o cabelo todo branco mas o jovem vereador Antônio Henrique, presidente da Câmara ex-aluno dessa escola que sensibilizou nos emocionou aqui com o seu discurso Henrique, porque isso passa um filme na cabeça da gente e você que estudou em escola pública estudou nessa escola, hoje preside um dos poderes do município de Fortaleza portanto, parabéns e obrigado pelo seu trabalho pela sua parceria em nome de todos que fazem a Câmara de Vereadores de Fortaleza cumprimentar também esse jovem ele ainda não está com o cabelo branco ainda não esse jovem mas está cheio de cabelo está ficando cheio de cabelo esse jovem talentoso que foi, tive a oportunidade de tê-lo como secretário do meu governo um dos deputados que mais defende a educação público no país e são poucos tanto, Gilvão queria lhe agradecer e parabenizar pelo seu trabalho pela sua dedicação em defesa algo que é muito caro para todos nós que é a educação do nosso povo cumprimentar também o outro jovem talentoso todos os dois estão nos seus primeiros mandatos e dignifica o povo cearense o nosso estado lá em Brasília cumprimentar o deputado federal Denis Bezerra e parabenizá-los pela defesa da democracia um momento que nós jamais podemos permitir retrocesso do Brasil em relação à liberdade em relação à nossa democracia e o fortalecimento das nossas instituições do nosso país tanto, parabéns aos deputados aqui presentes bom, queria cumprimentar o deputado estadual Cris do Sena ele também que é um grande defensor da educação lá na Assembleia Legislativa ex-presidente da Câmara e vereador de Fortaleza cumprimentar aqui o vereador e o ex-secretário da Regional 11 nosso querido Raimundo Filho aniversaria de ontem já deu os parabéns assim que cheguei aqui parabéns Raimundo Filho cumprimentar também o vereador Eudes Brinjel ainda bem que o Evan não veio aqui hoje porque fica com ciúme cumprimentar também nosso vereador eterno vereador professor Eloy ele que foi professor uma salva de palma para ele que foi professor aqui dessa escola obrigado Eloy pela presença e pelo seu trabalho cumprimentar o coordenador de articulação política da prefeitura nosso querido Ézio Feitosa aqui presente cumprimentar também o secretário da Regional 4 o Adams Gomes aqui também presente conosco queria cumprimentar a coordenadora da CFO1 aí o Célia Saboia obrigado Célia parabéns cumprimentar de forma muito especial ele que no momento sofreu muito com essa pandemia aliás muitos brasileiros e cearenses sofreram dificilmente todos nós aqui conhecemos alguém perdemos alguém nessa pandemia dificilmente alguém não conhece um amigo um parente um colega de trabalho que essa pandemia não levou foram quase mais de 580 mil brasileiros nessa pandemia algo muito doloroso para todos nós e perdemos pessoas na educação inclusive queria que hoje coincidentemente hoje faz um ano que nós perdemos a nossa querida Rita eu quero aqui pedir uma salva de palmas para ela que eu tenho certeza que ela lá no céu está muito feliz com esse momento aqui dessa inauguração e quero aqui cumprimentar o Márcio pedir uma salva de palmas para ele tivemos a oportunidade de já estar com a inauguração na escola patativa e talvez só quem passa por isso sabe o que significa essa pandemia o que significa a dor dessa pandemia e Márcio você agradeça a Deus aos profissionais que lhe ajudaram que lhe atenderam e você ainda cumprirá muitas missões importantes para esses alunos e jovens cearense em seu nome eu queria cumprimentar e pedir uma salva de palmas para todos nossos professores aqui presentes os professores que não estão presentes mas estão acompanhando pelas redes sociais o nosso é um agradecimento sempre tenho dito que ser professor é a profissão mais importante porque todo mundo passa pelo professor o sartre que é médico passa pelo professor o engenheiro passa pelo professor enfim o advogado passa pelo professor e o amor que o professor tem pela sua profissão é uma doação é o orgulho de ver essa meninada o orgulho de ver essa meninada crescendo se destacando vocês que serão futuros engenheiros advogados médicos prefeitos governadores vocês podem tudo professores enfim eu queria aqui em nome do povo cearense em nome do povo da parangava agradecer a cada um dos senhores e das senhoras os ex-professores e aqui eu queria cumprimentar Rita a nossa ex-diretora aqui da escola que veio se prestigiar nesse momento importante então a minha eterna gratidão cumprimentar Rita a nossa ex-coordenadora da CFO1 cumprimentar também aqui todos os internautas que nos acompanham aqui pelas redes sociais os blogs as rádios que transmitem aqui ao vivo esse nosso evento bom só nas saudações aqui eu já falei mais que o homem da cobra mas eu queria destacar aqui a alegria de estar aqui hoje porque é como alguns falaram aqui não é só a entrega do espaço físico claro que é importante o espaço físico ele estimula o aluno é um prazer estudar numa escola bonita colorida equipada com internet com laboratório sala climatizada auditório aqui não deixa a desejar nenhuma escola particular desse país é melhor do que essa portanto no passado tinha-se a visão de que a coisa pública tinha que ser ruim feia mal feita nós não acreditamos que a coisa pública tem que ser a melhor tanto na saúde na educação em todas as áreas principalmente na educação a história desse país inverteu as suas prioridades e a sua lógica no passado as melhores escolas eram as escolas públicas e se inverteu passou a ter e o esforço de muitas vezes o trabalhador a dona de casa a mulher tinha que tirar os salários apertados para pagar uma escola privada para garantir um ensino bom para o seu filho isso acontece e o que nós estamos fazendo é invertendo essa lógica é garantindo e nós estamos transformando isso mostrando que quem tem que ser as melhores escolas são as escolas públicas esse é o papel do Estado garantir qualidade na educação isso é justiça social isso é dar oportunidade igual porque só o filho do rico tem direito de estudar na escola boa isso é injustiça por isso das desigualdades que nós temos hoje nesse país o Brasil gente é um dos países mais desiguais do planeta e a história do mundo é só olhar os livros mostrou que os países que cresceram se desenvolveram que deram oportunidade com justiça social investiram na educação do seu povo e é isso que o Ceará o Estado ainda com muitas dificuldades imaginar gente que é possível nós estamos mostrando o Sato aqui Fortaleza e o Ceará que é possível sim com políticas sérias meritocráticas continuadas fortalecendo e investindo nas pessoas é possível sim construir uma educação de qualidade é um orgulho para nós cearenses termos uma educação melhor do que o Estado rico nesse país isso mostra que é possível sim e que o Ceará dá exemplo e está construindo um caminho do futuro melhor para o seu povo para os seus jovens nós sofremos muito nessa pandemia o esforço coletivo de dar atenção à saúde de priorizar a vida das pessoas que é o mais importante o esforço de acolher as pessoas que mais precisam quantas ações sociais nós não fizemos nessa pandemia pagar conta de energia conta de água o vale e gás o Ceará crédito para as pessoas que precisam trabalhar ampliar o cartão mais infância auxílio financeiro para pessoas de bares restaurantes e eventos que sofreram tanto nessa pandemia de garantir internet chips de internet para todos os alunos das escolas públicas estaduais entregar tablet investimentos importantes essa pandemia mostrou mostrou evidenciou ainda mais fortemente as desigualdades e a necessidade do papel do Estado do SUS do Sistema Único de Saúde que é quem atendeu a população que mais precisa nesse momento de pandemia portanto nós estamos aqui hoje entregando algo muito caro para nós caro do ponto de vista da importância do valor que é a educação dos nossos jovens e das nossas crianças essa pandemia nós fizemos um diagnóstico porque o Estado ele trabalha com planejamento com estratégia e era preciso mensurar o grau de impacto dessa pandemia no aprendizado das nossas crianças e dos nossos jovens e o resultado que nós identificamos foi um prejuízo para a educação a qualidade do aprendizado da educação nesses últimos um ano e meio e para isso é preciso recuperar esse tempo foi para isso que nós lançamos o papo pela aprendizagem Dilma que você tanto defendeu para que a gente possa unir forças sociedade poder público todos aqui não há partido aqui não há ideologia aqui há apenas um objetivo de resgatar e recuperar o tempo perdido dessa pandemia no aprendizado das nossas crianças e dos nossos jovens serão recursos importantes que o Estado destinará aos municípios mas o mais importante é a metodologia pedagógica é o reforço escolar que nós vamos fazer durante esse período portanto eu quero aqui convocar mais uma vez a todos todos os professores prefeitos vereadores sociedade civil organizada para esse grande pacto coletivo para que a gente possa resgatar e dar continuidade a essa coisa simbólica para o Ceará que são os resultados da educação pública dos nossos jovens e das nossas crianças para mim Eliana para mim Isoda esse é um passo importante que a gente dá nesse momento da pandemia sei que essa pandemia vai passar cada dia os números tem melhorado cada dia a gente vacina mais pessoas no Ceará eu tenho dito sempre que nós não vamos descansar enquanto não vacinar todos os nossos irmãos cearese porque a única forma que a gente tem de superar esse momento doloroso dessa pandemia que atingiu a humanidade inteira não foi só no Ceará é a humanidade inteira então eu quero aqui encerrando as minhas palavras agradecer de coração agradecer todos aqueles que colaboraram na construção dessa escola todos aqueles que colaboram no dia a dia queria aqui pedir uma salva de palmas para todos os homens e mulheres trabalhadores que trabalharam nessa obra aqui como o Ivan disse foi uma história aqui havia uma escola havia uma história aqui nesse mesmo terreno e por uma decisão coletiva a escola se transferiu para outro local temporário aliás era para ser temporário mas demorou foi muito aliás era para ter a gente até inaugurado essa escola mas a pandemia atrapalhou mas hoje a história recomeça aqui uma história são quantos anos da escola são 46 anos dessa escola é quase a minha idade não sei se eu estou mais novo ou estou mais velho eu não quis dizer a minha idade bom então essa é uma história eu fico feliz de estar aqui hoje fazer parte desse dia dessa história da escola Eduardo Corrê e que vocês que fazem parte dessa história que fazem parte dessa escola aproveito vocês alunos batam no peito e digam eu sou capaz saibam que vocês são a esperança e o futuro do nosso estado e são para vocês que nós estamos aqui hoje trabalhando para garantir um futuro melhor para vocês a vocês professores a minha eterna gratidão a todos vocês viva a educação do Ceará e viva a escola Eduardo Corrê muito obrigado o nosso presidente do Ceará e o nosso do Ceará esse momento vamos darmos a todos o Paulo inclusive o nosso diretor Márcio Bira para a gente fazer o encerramento da placa oficializando a inauguração da história do filme médio e tempo integral general Eduardo Corrê vamos aproximar a placa a sua vice-governadora a sua vice-governadora a sua vice-governadora bora todo mundo aí bora todo mundo olha logo você que foi professor aqui joelho 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 aqui 4 3 2 1 opa Opa! Mais uma! Parabéns, Laura Parabéns Vamos lá, Laura Para a gente registrar esse momento Vamos convidar a todos para fazer a posição das fotos Destacando que no seu discurso de posto, o governador Camilo Santana Ressaltou que as fotos e equipamentos públicos serão do povo do seu estado Para que a gente nunca se esqueça que é para eles que estamos trabalhando A Luna Paula, nesse momento Com a senhora Antônia Silva Ela é de Parambu E é uma salva de palmas para o povo do Ceará Diretor Março Lira, justamente com o presidente Sarko Com a nossa vice-governadora, professora Zona Zela Sarana Lira Estudante de Forfilha Na próxima foto É do Francisco Melo Leonardo Turbina Prefeito Sarko, juntamente com a secretária da Educação do Estado do Ceará Eliana Estrela Uma salva de palmas para a Educação do Estado do Ceará É do Francisco Melo Obrigado. Bom dia. Bom dia. Boa sorte. Obrigada.